Fala aí galera, chegou a vez então de trocar o HD do PS3, o HD que era do PS4, já está ali aguardando e o primeiro passo é a gente ligar o PS3, a gente vai copiar os dados de jogos, eu tenho alguns salvos muito importantes, o God of War principalmente, todos eles, os dois de PSP, os dois do PS2, o God of War 3, o God of War Ascension, beleza? Então esses são os principais, fora tem o Split Second, Tron Evolution e por aí vai. Então eu já estou com o pendrive aqui que eu vou utilizar para colocar os dados, que é esse daqui, vou já colocar aqui na porta USB do console, A gente vai navegar aqui então, na parte que a gente tem o controle, e a gente vai aqui ó, utilitários de dados salvos PS3, aqui já tem vários, está vendo ó, incluindo o Shadow of the Colossus. Então eu vou apertar o botão Triângulo, eu vou colocar aqui em Copiar Vários, né, para a gente copiar tudo. Dá um toquinho para o lado direito, e vai em Selecionar Tudo. Beleza, marcou, deu 37 MB, pouca coisa, e a gente vai aqui dar o OK para fazer a cópia dos arquivos. Aqui se você tiver PS Plus, dá para você armazenar online. Como eu não tenho, vou usar aqui o USB, né, então vamos lá. Vai copiar aí os games, eu vou acelerar o vídeo para terminar mais rápido essa parte, e a gente já volta. Beleza, galera, copiou tudo, pelo menos dessa parte, né, acho que vai ter mais um aqui para a gente copiar. Aqui em cima, utilitários de dados de jogos, né, também aqui tem vários, ó. Tá? Deixa eu ver aqui o tamanho de cada um para ver como que vai ser. Agora for, Devil May Cry, Rock Band Blades, Square for Ascension, Split Second, Deus Inferno. Selecionar. Ah, esse aqui não dá para a gente copiar, hein, pelo jeito. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. É, esse utilitário de jogos aqui eu não consigo, só dá a opção de excluir. Então acho que é só esses dados mesmo aqui. Dados salvos do PS3, deixa eu ver esse memory card. É, aqui no memory card não tem nada, então é isso mesmo. Pelo jeito é só esse aqui, eu espero, senão eu vou ter que jogar todos os jogos de novo. Mas enfim, vamos lá. Então agora a gente vai desligar o PS3. Desligou o sistema. Agora a gente vai pegar o PS3. Vamos tirar o pendrive, né, que já copiou os dados que a gente queria. A gente vai tirar o HD antigo e colocar esse aqui, que é mais novo, que é o do PS4. Como eu falei para vocês no vídeo anterior do SSD no PS4, o PS3 está fazendo aquele barulhinho lá de HD, sabe quando está ficando velho? Então tinha muita música nele e eu não queria perder. Então passei a manhã inteira copiando as músicas, como vocês viram no vídeo anterior. E agora, como ele está sem nada, já dá para a gente fazer a troca sem se preocupar em perder qualquer arquivo, beleza? Se você não tiver música ou alguma coisa para salvar, é mais simples, você já pode ir direto ao ponto, beleza? Como eu tinha esse probleminha, então agora a gente vai tirar o HD antigo e colocar o novo para fazer a instalação, tá? Então, já esteja aí do seu lado o pendrive com o arquivo de atualização e instalação do PS3, tá? Que é basicamente a mesma coisa lá que eu expliquei no PS4. Você formata o seu pendrive no modo FAT32, tá? E pode formatar com o nome PS3 nesse aqui, tá? Dentro, assim que você abrir o pendrive, você cria uma pasta escrito PS3, como vocês estão vendo aí no vídeo, letra maiúscula. Abre essa pasta depois que você criar e dentro dela você cria uma pasta escrito UPDATE. Tudo maiúsculo também, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? E dentro dessa pasta, você solta o arquivo que você baixou do PlayStation 3, tá? O link é para você baixar diretamente no site da playstation.com.br Já está aqui na descrição do vídeo, então é fácil, é só você ir lá, clicar, baixar, acabou. E colocar no pendrive dessa forma que eu expliquei. Se você não seguir esses passos, vai dar erro na hora da instalação, tá? E a gente não quer isso. Então, feito isso, você já tem o pendrive aí para você fazer a instalação. Agora a gente vai tirar o HD do PS3. Então, vamos desconectar ele do HDMI e desconectar ele da tomada, beleza? E eu já coloco ele aqui em cima para a gente ver como que faz. Bom, no PS3 é mais fácil da gente tirar o HD, tá? Aqui embaixo, você tem essa gavetinha aqui, vamos ver se foca aqui a bagaça. Opa, 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 vai fim. Essa gavetinha aqui, tá? Só precisa dar uma arrastadinha para o lado. Deixa eu ver se eu consigo com a mão só, o bagulho é tenso, mano. Deixa eu ver se por baixo... É, por baixo não tem nada. É por aqui pela frente mesmo, que eu não consigo com a mão só, mano. Mas é, basicamente, se empurra para o lado, ela vai soltar e sair. É de encaixe. Então, eu vou fazer isso e já volto. É, galera, eu me equivoquei. A gente vai ter que fazer um movimento mesmo para o lado direito. Mas antes, você tem que tirar o parafuso que tá aqui, ó. No meu caso, aí onde tá essa etiquetinha aí, né, de garantia. Vou ter que tirar ela, desparafusar, é um parafusinho só. E aí vai ficar fácil de tirar a tampinha, beleza? Então, eu vou pôr ele em cima da cama, né, pra gente não danificar a parte de cima do aparelho. E mostro pra vocês como é que fica exatamente esse parafuso. Vamos lá. Bom, galera, eu já levantei a tampinha aqui, ó. Então, é só puxar ela um pouquinho. Ela não sai inteira. Vocês levantam esse pouquinho e podem girar aqui, ó. E revela pra vocês o parafuso, tá? Então, a gente vai desparafusar ele aqui com a chavinha. Coisa simples. Pequenininho. Ele é um pouco grandinho até, hein? Ó, saiu, beleza? Vamos deixar aqui do lado. E, beleza, agora acho que vai ficar fácil. Só arrastei agora e já saiu, beleza? Ó, saiu a tampinha. Vou até aproveitar e dar uma limpezinha. E aqui a gente tem a gavetinha onde vai tá o nosso HD. Então, ó, é só levantar esse ferrinho, que é pra servir pra você puxar, ó. E você puxa. Não precisa muita força, não, tá? Ó, puxou. Tem a case igual o do PlayStation 4, tá? Onde você vai colocar o HD. Ó. Beleza? Esse aqui, diferente do PS4, ele não tem parafuso pra você prender o HD, tá? Os próprios ferrinhos aqui do lado se encarregam de segurar ele. Beleza? Então, vou tirar ele aqui e vamos colocar o novo. Né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra tirar ele. Ah, ele tem um encaixezinho aqui, ó. Tá vendo? Você vai puxar ele um pouquinho pra trás e vai liberar o HD, tá? Ele é só encaixado mesmo. Um lado não, o outro sim. Ou você pode levantar primeiro esse lado aqui. Deixa eu ver aqui como é que vai esse aqui. Não, é pelo outro lado mesmo. Não, nem é de puxar também, ó. Eu acho que eu tô ficando é louco. Ó, tem parafuso embaixo, ó. Tem parafuso embaixo. Então, tem quatro parafusos pra gente tirar e soltar o HD. Galera, eu tô fazendo a primeira vez, tá? Então, perdoa aí. Vamos aproveitar e fazer a limpeza na case também, tá? Então, vamos tirar esses quatro parafusos aqui. Também não é difícil. Soltou. Com a mão é muito difícil. Mas eu queria mostrar pra vocês passo a passo. Vocês já estão pensando, né, cara? Vai comprar um pedestal. Alguma coisa pra segurar esse celular. Você acaba esquecendo de comprar essas coisas, cara. Agora que esses fogos aí que é virada de anos, meus cachorros ficam loucos. Tá bom, Duque! Ó, soltou. Tá todos aqui, ó. Os quatro parafusos. Vamos ver como ficou aqui, ó. Agora ficou fácil. Levantou um lado, o outro vem. E a gente já tá aqui com o HD fora. Beleza? Esse é azul, o outro é verde. Então, não tem nem como misturar. São praticamente iguais. Só que o verde é o que era do PS4 e tá em melhor estado. A case também tá suja, ó. Vou fazer uma limpezinha. E já vou colocar o HD, que também não é segredo. Colocou assim, ó. Deitou, parafusou, acabou. Depois é só empurrar a gavetinha. E a gente tá pronto pra ir. Beleza? Então vamos continuar. Bom, galera. Aqui está aqui, tá? A gente vai colocar da mesma forma. Aliás, o HD do PS4 já fez a limpezinha por fora, tá? Então a gente só vai precisar instalar. Então, colocou um lado aqui. E só desceu o outro aqui, ó. Tá? Aí você só tem que se orientar pelos parafusos aqui, ó. Pelos furos dos quatro parafusos, se tá certinho. Daí é só a gente pegar os parafusos. Tudo parafusado, então. Beleza? Bom, com o HD totalmente encaixado aqui na case e parafusado certinho, a gente vai colocar ele de volta no PS3, tá? Da forma correta. Que é assim. Tô indo com o console de cabeça pra baixo, como eu fiz aqui, tá? Também não tem segredo. É uma gavetinha. Só você empurrar. Não vai com brutalidade também. Chegou no final. E o parafuso aqui já vai tá certinho pra gente fechar. Beleza? Então a gente vai... Eu não limpei essa partecinha aqui ainda. Passar um... Caramba, viu? Tirar esse excesso aqui de pó. Pronto. Agora a gente vai colocar de volta aqui também aquela mesma coisa. Encaixou aqui. Arrasta pra... Pra direita. Pro lado de fechar, né? Tá de cabeça pra baixo, então é pra esquerda, mas... Enfim. Pro lado que fecha, tá? E a gente vai colocar então o parafusinho azul. Aqui em cima. E a gente vai parafusar de novo. Parafusada. A gente vai fechar aqui a tampinha. Arrastou aqui pro lado. Encaixou. Fechou. E a gente já tá com um HD novo dentro do PS3. Agora a gente vai instalar o quê? O sistema dele fazer funcionar de novo. Beleza? Então vamos nessa. Vamos conectar na tomada. E no HDMI. Não esquece. Assim que você pôr na tomada, não liga ainda. E espera pra ver se você vê o que a gente vai fazer. Bom, galera. O PS3 já tá conectado na tomada. Já tá ligado via HDMI. A televisão aqui já tá no modo de espera. Pra gente fazer a instalação do sistema. E aqui de novo. Como no PS4. A gente vai precisar então do controle do PS3. Conectado via USB. E o pendrive aqui na porta 1 com o sistema. Beleza? Agora aqui é que vai a dica mais importante. A gente vai segurar o botão power. Da mesma forma. Só que aqui tem um segredinho. Da primeira vez ele vai dar 3 bips. Tá? E da segunda vai ser 1 e mais 2 seguidos. Esses 2 seguidos é que você vai soltar o botão. Tá? Então primeiro a gente vai segurar. Fez um bip. Vai fazer mais um. E agora vai fazer mais um e desligar. Pronto. Olha lá. Desligou. Agora a gente vai segurar. Vai dar um bip. Depois 2 bips seguidos. Tá? E já vai te jogar pra tela da atualização. Vamos lá então. 1 bip. Mais um. E vai ter 2. Isso. Pronto. Acabou. Já é pra aparecer a tela aqui pra gente. Vamos aguardar. Conecte o controle usando o cabo USB e pressione o botão PS. O nosso já tá ligado. Então é só pressionar o PS. Já deu a tela aqui. Tá? Então a gente vai na opção 6. Que é a atualização do sistema. A gente tá falando. Conecte uma mídia de armazenamento que contém os dados de atualização 4.89 ou posterior. Tá? Se você já tava usando a mais recente. Você tem que baixar ela ou a superior. Nunca a uma anterior. Aqui no link vai tá basicamente a mais recente. Tá? Aqui no link na descrição do vídeo. Mas se você tiver assistindo esse vídeo um pouco depois. Pode ser que já seja uma outra versão. Beleza? Então. Já tá conectado. Aí ele tá falando assim. Pressione os botões Start e Select ao mesmo tempo. Então. Até aqui. Select Start. Vamos apertar os dois ao mesmo tempo. Apertei. Ó. Verificando. Vai verificar se os dados estão aí no seu pendrive. O pendrive já tá aqui piscando. Vamos guardar um pouquinho. Os dados estão corrompidos. Isso pode acontecer, tá galera? Não tem problema nenhum. O que é que a gente vai fazer então? A gente vai cancelar essa operação. Né? Acho que nem dá pra desligar e sair aqui da tela. Deixa eu ver. É. Não dá mesmo. A gente vai tirar o pendrive. Eu vou baixar o arquivo novamente e colocar de novo. E a gente vai fazer o mesmo processo. Se isso acontecer, não entro em pânico, tá? Tá acontecendo comigo aqui e eu tô super tranquilo. Aparentemente. Vamos ver se dá pra desligar ele. Pronto. Desligou. Então eu vou lá, baixar o arquivo de novo e a gente vai tentar mais uma vez. Bom galera, voltando aqui, coloquei os arquivos nesse outro pendrive, tá? É o mesmo pendrive que eu tinha salvo os dados. Não, pode ficar tranquilo, você não precisa mexer em nada. Já tem a pasta ps3 dentro. E aí dentro tem uma pasta escrito save data. Esse save data é os arquivos que a gente salvou. A gente cria dentro da pasta ps3 uma outra pasta escrito update, tá? E dentro dessa pasta você coloca o novo arquivo que você baixou. Link na descrição do vídeo. Agora a gente vai fazer aquele mesmo procedimento dos botões, tá? Pra ir pra aquela tela. Então primeiro os três bips ele vai desligar. Um já foi. Dois. E o terceiro desligou. Agora a gente vai de novo, vai um, dois e depois dois bips seguidos. Um. Vamos pro segundo. Dois. E agora dois seguidos. E aí você pode soltar. Porque ele já vai jogar pra aquela tela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Foi. Controle conectado via USB. Vamos apertar o botão PS. E já vamos descer direto pra opção atualização do sistema. Vamos rezar pra dar certo agora. Apertar o botão Select Start ao mesmo tempo. Aí. Verificando. É aqui que começa a hora da reza, hein? O negócio ali tá lendo. Aqui. O pendrive tá piscando, ó. Como vocês podem ver. Vamos ver se vai dar certo agora. É pra dar certo, né? É pra dar certo. É pra dar certo. A partição do sistema do armazenamento do sistema será formatada. Beleza. Pra instalar, obviamente, o novo sistema. Durante a operação de formatação, todos os dados do armazenamento do sistema poderão ser excluídos. Óbvio. Para formatar, mantenha pressionados os botões Start e Select ao mesmo tempo por pelo menos 5 segundos. Tá? Se você fizer a formatação, não poderá voltar para a versão anterior. Tá? Isso aí a gente não precisa se preocupar. Então, vamos lá. Select. É Start e Select ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou segurar aqui. Ele falou 5 segundos. Vamos segurar e vamos. Foi. Agora vai verificar. Deixa eu levantar aqui. Pra ficar melhor assim, sem o reflexo. Ignorem a zona que vocês estão vendo no reflexo, tá? Eu ainda nem fiz a faxina. Hoje é sábado, dia 31 de dezembro. Eu tô fazendo esse vídeo. Deve estar saindo pra vocês já em 2023. Mas eu ainda não fiz a faxina. Porque eu passei o dia nisso. Salvando os arquivos do PS3. Colocando o SSD no PS4. E já gravando esse vídeo aqui pra vocês. Colocando o HD novo no PS3. Se vocês fossem colocar um SSD no PS3. Ia ser o mesmo procedimento, tá? A mesma coisa. Não ia mudar nada. Aqui a gente já tá na tela falando. Tá formatando. E ele dá a informação. Não desligue o sistema. Nem remova a mídia de armazenamento. Ou seja, o pendrive. Quando a formatação terminar, o sistema será reiniciado. E a instalação do software do sistema começará. Beleza. Tá aqui na porcentagem. Tá indo rapidinho até. Ó, 18%. Né? Vai depender aí da leitura do pendrive. E é isso. Desde já de novo. Já deve ter saído um vídeo aí. Dando feliz 2023 pra vocês. Mas... 2023. 2023. 2023 pra vocês. Que seja um ano abençoado pra todos vocês aí que estão assistindo o vídeo. Que acompanham o canal. E que me seguem aí nas redes sociais. Beleza? Obrigado também de novo. A gente chegou aí a 22k de inscritos. É muita coisa. Então agradeço muito, mas muito mesmo a todos vocês. Que fazem parte aí da... Da família do Will. Por assim dizer. Beleza? Vou aproveitar e deixar um abraço aí pro meu parceiro aí de YouTube. Amigão. É o Vulgo AJ. Tá? O link do canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo também. Ele fez uns vídeos legais aí. Se vale a pena ou não o Xbox em 2022. Vou deixar o link também desse vídeo aí na descrição do vídeo pra vocês assistirem. Confere lá o canal dele. Se inscreve. Deixa aquele like pra ajudar o parceiro. Bom, deu 100% ali. Tá? Ele já vai fazer o reinício do PS3. Tá dando sem sinal, mas é porque vai carregar. Vamos esperar. Pronto. Estamos na tela aí de software do sistema. Vamos pressionar então o botão PS como ele tá pedindo. Pronto. Pronto. Pressionei. Verificando a existência de dados de atualização. Aguarde. Beleza? Vamos aguardar. Já apareceu aqui no contrato. Vou pegar aqui o controle. A gente vai navegar aqui apertando pra direita. Opa. Aqui ó. E vamos aceitar aqui os termos, tá? De novo. E aperto X pra confirmar. Instalando. Não desligue o sistema. Após a operação de instalação, o sistema será reiniciado automaticamente. Então, é aquilo, né, galera? Se, por acaso, ocorrer de cair a energia e desligar o sistema, você vai ter que fazer isso tudo desde o início de novo. Beleza? Bom, deu 100% aí, galera. O sistema já deve estar iniciando. Vamos aguardar aí pra ver se deu certinho. Eu não mostrei exatamente chegando aí. Olha lá. O logo da Sony. Chegando aí aos 100%. Porque o celular tava descarregando. Eu pus pra carregar de novo. Enquanto tava aí na porcentagem de instalação. Aqui já tá falando pra gente pressionar novamente o botão PS. Já pressionei. E aqui a gente vai fazer, né, as configurações do sistema normalmente. Aqui, português Brasil. Um dispositivo HDMI disponível foi detectado. Óbvio. Queremos a melhor qualidade possível. Beleza. Agora ele vai colocar em 1080p. A gente vai confirmar sim que tá vendo a resolução. Vamos escolher aqui o fuso horário. Nossa, tava no México. Opa, esse aqui. Opa, aqui. São Paulo. Adapto. Agora vamos selecionar. Essa parte aqui de configuração vocês vão fazer sozinhos. Basicamente é isso. Vou terminar de fazer as configurações e já volto com ele já instalado. Completamente. Bom, galera. Deu tudo certo, né? A gente passou uns apuros aí no meio do vídeo. Mas deu tudo certo. Aqui já tá tudo configurado. Já configurei até pra reprodução aí do... Dos discos em Blu-ray e DVD. Já configurei também o áudio pra sair em 5.1 Tanto pros filmes quanto pros games. Ainda não copiei as músicas de volta. Que são quatro... Quase cinco mil músicas. Pra colocar na memória via pendrive. E... Mas os dados aqui de... Utilidade... Utilidade de dados salvos já. Instalei aqui, ó. Já coloquei todos aqui de volta. Foi bem simples. Bastou acessar aqui o... O dispositivo USB, né? Que já tava conectado. E selecionar todos os jogos e clicar em copiar vários. Foi simples também. Já coloquei a minha conta da PSN. Já tô logado. E é isso aí. Espero que tenha sido um vídeo útil. Deixe aquele like e deixe aquele comentário pra ajudar o canal. Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!